Olá amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos ao canal Cepedrones Imagens Aéreas. Estamos aqui na Praia da Leste-Oeste, em Fortaleza. Já estivemos aqui, se vocês puderem ver aí nos vídeos anteriores, já fizemos um passeio aqui na Orla. E hoje eu vou colocar o Eachim Nesses 4 na prova. Já fiz outros testes com ele, mas agora vai ser pelo mar, certo? Então nós vamos dar uma voltinha aqui com ele. Vamos visitar um barco que está encalhado. Esse barco que já está encalhado há 36 anos, certo? 36 anos. Que é o Marahope, esse barcozinho aí que vocês estão vendo na seta. O navio petroleiro, que se chama Marahope, que naufragou na costa da cidade de Fortaleza em 6 de março de 1985. Então está encalhado há tempo suficiente para tornar o navio de atração turística da cidade. Essa embarcação, ela foi fabricada em 67, em 1967. E em 1983, deram o nome dele de Marahope. Pessoal, olha só que maravilha. Que mar lindo, azul. Perfeito, né? Vocês sabiam que aqui, normalmente, não sei hoje, mas antigamente apareciam muitos golfinhos aqui nessa praia. Principalmente ao redor do Marahope. Esse aí é o hotel Marina Park, onde tem muitos eventos. Show de bola. Olha aí a propaganda aí, que graça. Vamos nós, continuamos a nossa viagem em rumo ao Marahope, que está encalhado. A viagem aqui é longa, viu? Enquanto chega lá, pessoal, vamos continuar aí, um momento. Continuando a história, em 1983, no Texas, O Marahope estava em reforma e sofreu um incêndio na sua casa de máquina. Devido à intensidade do fogo e do risco de explosão, as pessoas que moravam na proximidade do porto foram retiradas de suas residências. O afundamento do petroleiro ocorreu no dia 21 de março de 1985, período em que Sucesso 2 ficou ancorado em Fortaleza. O Marahope soltou-se de suas amarras durante a noite, com a maré alta e uma forte tempestade, ficando à deriva até encalhar no banco de areia próximo à praia de Iracema. Há relatos que houve tentativa de mover o navio, porém, todas foram em vão, devido ao tamanho do banco de areia em que o mesmo tinha encalhado. O Marahope soltou-se de suas amarras. O Marahope soltou-se de suas amarras. Inscreva-se de suas amarras. Olha aqui de volta, pessoal, falando sério, eu estou aqui morrendo de medo, porque é muito distante. Da margem da praia até o barco é 1500 metros E eu aqui nervoso pra caramba Porque eu nunca vi o Eaxin, até agora, um vídeo fazendo isso sobre o mar Certo? Então, dá nervoso pra caramba E nós estamos chegando aqui, hein? Estamos quase no nosso objetivo Gente, sério, esse mar é show de bola Cara, eu não tenho nem palavras pra dizer essa perfeição Que Deus, neste momento, está nos proporcionando Tá aí ele, pessoal O Marahou Cara, esse navio aqui era conhecido como o Gigante de Fortaleza E aí, o Eaxin está aqui pra mostrar pra vocês Conferindo que é possível Esse drone Que muita gente não dava confiabilidade Ele chegou até aqui E eu vou fazer essa órbita manualmente E eu vou fazer essa órbita manualmente Porque, infelizmente, o aplicativo não oferece uma órbita automática E como eu já disse em outros vídeos Quem controla um Eaxin, controla qualquer drone E se você gostou do Eaxin EX4 3km Vou deixar lá Na descrição O link Para que você possa se direcionar ao site E ver os preços dele Além de outras coisas mais E aí E aí E aí E aí E aí Então pessoal, se você gostou desse vídeo. Dê o seu like, se inscreva, acione o sininho e dê lá seus comentários para que a gente possa crescer cada vez mais e trazer mais vídeos para você, ok? Valeu, muito obrigado a todos, fiquem com Deus e vamos que vamos que chega mais vídeo por aí. Tchau!